O que é o Pintuca? Vim pra Belém conhecer o carimbó Fui no baile do Pintuca Verequete, Puc, Jóia Macacuori, Macaco, 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 Al Bem-vindo cá na capital É Macacuori, Macaco, 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 Al Bem-vindo cá na capital É Macacuori, Macaco, 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 Al Bem-vindo cá na capital É Macacuori, Macaco, 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 Al Bem-vindo cá na capital Chama Verequete, Jói Verê Chama Verequete, Jói Lará Chama Verequete, Jói Verê A polícia não quer que eu dance aqui, que eu dance ali, dance a culá Rodou pior, caiu flores no salão, embarquei na tua dança, entreguei meu coração Vim pra Belém conhecer o carimbó, fui no bairro do Pinduca, terequete, bupijó Vim pra Belém conhecer o carimbó, fui no bairro do Pinduca, terequete, bupijó É macaco, olha o macaco, macaco, macacoal Tem Pinduca na capital É macaco, olha o macaco, macaco, macacoal Tem Pinduca na capital A polícia não quer que eu dance aqui, que eu dance ali, dance a culá A polícia não quer que eu dance aqui, que eu dance ali, dance a culá Chama perekei, cholere, chama perekei, cholera Choma vere que joelere, le, le, le Choma vere que joelere, choma vere que joelara Choma vere que joelere, le, le Choma vere que joelere, le, 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 le